E aí, cambada! Sejam bem-vindos pra mais uma live do nosso Conversa É Essa. Você que tá chegando no canal hoje e não conhecia ainda, se inscreve no canal. Aqui tem muito conteúdo bacana, tem muito bate-papo interessante. Tem umas que até é aula, tem umas que era pra mim cobrar, entendeu? Pra você assistir, porque é uma aula, beleza? A nossa conversa aqui sempre traz inspirações, exemplos e inspirações pra você que tá começando na música, pra você que gosta da música, pra você que é fã dos artistas que vêm aqui. Então, se inscreve no canal. Tem o canal de cortes também. O link tá na descrição e tá no comentário do chat fixado. Lá saem os melhores momentos, saem os cortes pra você conferir. Você que não tem tempo de assistir a live completa. Mas eu sugiro que você assista a completa, que é mais interessante, beleza? Segue a gente nas redes sociais. Tem o TikTok do Conversa É Essa. Tem o Instagram do Arlindo Orlando, o Rocha. Tem da Tamara Nunes, nossa diretora. Tem lá no Spotify, tem no Deezer, tem no Amazon Music, se você quiser apenas escutar o áudio, beleza? Eu sugiro que você assista com imagem, porque aqui a gente só traz gente bonita e gente interessante. E é bom você tá vendo e escutando e aqui é quem paga nós, que lá não sai nenhum real nem pra ocupar o pó do café, beleza? Venha pro YouTube. Tamo junto. Quero agradecer a galera que patrocina esse canal. Se você quiser divulgar sua marca, sua empresa aqui no nosso programa, você chama no 8521302722, que é o WhatsApp do Conversa É Essa, viu? Não atende ligação, não adianta porque o telefone fixo aqui nem existe, eu tirei do cabo. Então é só mensagem, manda sua mensagem pra você quiser participar também aqui da nossa live, mandando uma pergunta. Quiser mandar áudio também, vamos ver se a gente liga o bichinho, se dá até porque eu esqueci, mas vamos ligar. Pode mandar seu áudio, dizer de onde você tá assistindo a gente, pedindo alô, fazendo uma pergunta pra qualquer um aqui da mesa, da banda, beleza? Que a gente vai atender seu pedido, é nesse WhatsApp aí também, 8521302722, deixa eu começar falando da CB Label, que hoje eu recebi meu copo novo. A segunda versão do Copo do Conversa É Essa, os convidados aqui já receberam, vamos levar pra galera da banda também. Se bem que a banda tá quase toda aqui, né? Tá todo mundo aqui, já a gente vai falar de todo mundo, que tudo é família, é irmão, até o motorista eu tô sabendo que é da família, né? É bom que o direito trabalhista fica mais fácil de resolver, né? Se você quiser adquirir os Copos do Conversa É Essa, chama lá no DDD 8521302722 também, beleza? E se você quiser fazer o copo do seu evento, é com a CB Label. CB Label, os melhores copos de eventos do Brasil, beleza? Qualidade não quebra, qualidade fotográfica na impressão. Tá vendo a minha foto aqui, ó, correndo linda? Você pode ter a sua foto também no seu copo, no seu evento, beleza? Chama eles aí no WhatsApp, tem um QR Code aí pra falar diretamente com um vendedor. E a novidade é que acima de 100 peças, né? O mínimo de 100 peças, você já pode fazer o seu copo. É mais barato do que você imagina, pode ter certeza. CB Label. Tamo junto! Galera, diretamente do Maranhão, essa terra querida demais, que eu, que eu, a minha audiência do, no Maranhão aqui é boa demais, desde antes dos, desde antes do podcast, quando eu farrei meus vídeos, a galera do Maranhão sempre foi uma das maiores audiências aqui do meu canal, então fico muito grato, satisfeito por receber essa turma aqui que tá dando o que falar, tá chegando em Fortaleza aqui com força. Já é a sétima vez que os homens estão por aqui, a gente vai falar disso também. Os meninos de Barão. Meu amigo Tony, que tá por aqui. Opa! Beleza. Zé Nilson. Opa! Tem a galera aqui nos bastidores, tem o Edilson e o Zilton. Zilton. Tá vendo? Acertou, acertou. E aí tem o cabo aqui nas imagens, que é do bom, como é o nome dele? Belo. Belo. Aí, o Belo nas imagens aqui e o meu parceiro... Newton Mix. Newton Mix. O homem que... É a canetada? É o do áudio, do som. Ah, do som, é o operador de som. Ixi, menino. Tem que, ó, tem que fazer amizade com esse povo, viu, macho? Porque, senão, os cabos têm um poder na mão grande, viu? É. Então, a galera tá toda aqui nos bastidores, brigadão. Daqui pro meio da live, a gente traz um, puxa um pra mostrar, traz outro. Mas as vozes da banda estão aqui pra gente conversar, pra contar um pouco da história, né? Primeiramente, cara, obrigado. Obrigado por vocês terem atendido o meu chamado. Já tava tentando... É a segunda vez que vocês vêm em Fortaleza. Eu digo, mas... Rapaz, tão vindo em Fortaleza. Rapaz, dá um pulinho aqui. Ninguém rindo, custa nada. Aí os cabos falam, não, mas nós estamos cansados, estamos com sono de beleza. Mas dá próximo, dá certo. Aí deu certo hoje, né? É isso, né? Opa, lindo. A gente agradece o convite, viu? É de satisfação a gente estar aqui participando do podcast. E é isso aí. Dá um salve especial a toda a galera que tá assistindo a gente, né? É isso aí. É isso aí. Todo mundo ligadinho aí. Vamos nessa. Do Maranhão. E a gente tá conversando aqui, antes de começar, né? Que é muito comum quando um projeto tá dando certo, assim, que ganha uma mídia, que tá fazendo zoada, que nem nós chamamos aqui. A galera olhar e dizer assim, rapaz, esses caras apareceram do nada aí, estão fazendo sucesso e tudo, né? É isso aí. Achou logo graça, né? Do nada é fé. Pois é. Do nada é o cacete, hein? Que nem de ruim. Então, cara, conta aí um pouco de como começou, principalmente que é tudo em família. Então, rapaz, tem muita história pra contar aqui. Eu vou tentando puxar aqui o máximo de vocês. Pronto. Ah, menino de barão, a gente tem mais de 20 anos aí. Mas com recesso, mano. Mais de 20 anos. Eu sabia que era muito tempo, mas não. Pois é. Desde o início mesmo, quando a gente começou, é mais de 20 anos. Mais de 20 anos de tudo. 21, 22, por aí. É o tempo lá do início mesmo. Muito tempo, né? Sim. Mas sempre foram com vocês ou vocês pegaram de outro projeto de 20 anos? Tu tem quantos anos mais? 30 e ontem. Fiz aniversário ontem. 30. 30 ontem. Parabéns. Obrigado, viu? Tá em tempos de comemorar. Tá valendo. É isso aí. Sim, sempre foi a gente desde o início. Nunca teve outra formação. Menino de barão sempre foi a gente mesmo. Os quatro aqui. E esse nome? Também é desde o começo? Desde, assim, quando a gente começou, lá do zero mesmo no início, a gente não tinha nome. A gente tocava em Porta de Loja, Aniversário, essas coisas, tal. O Serestinha ali, aquela... E aí não tinha nome. A gente só tocava. E como a gente mora na cidade de Barão, de Grajaú, aí com o tempo, conforme a gente foi tocando, tal, aí as pessoas viam e diziam... Fulano de tal, o menino... O menino ali, de Barão, aí começou. Tipo assim, o menino lá, o menino ali de Barão. Deve ser criança na época também. Isso, deve ser criança também na época. Começou o gurizinho dele. Isso, é. Bem novinho. Pequeno não, porque pequeno é até hoje. Mas bem novinho. Então, assim, a partir daí, a história é bem longa, mas resumindo, foi daí. Com o tempo, teve uma pessoa que... Só um pouquinho para trás, porque é o cara da câmera ali. Estou. Só um pouquinho para trás. Eu. Afasta. Ih, tá bom. Foi, Deus? Ainda está? Com o auxílio de uma pessoa que, a gente pode falar depois, meio que um padrinho, assim, lá da gente, no começo, um homem lá de Floriano, um rapaz, um repórter, chamado Repórter Amarelinho, foi uma pessoa que... Tipo assim, lá no começo, desde o início, é como se fosse o padrinho nosso, é o nosso padrinho, pode-se dizer assim. Então, com o tempo, com essa questão de, ah, tá tocando ali o menino, aí ele chegou e houve um consenso para dizer, os meninos, na hora de botar a banda, meio que teve um consenso, ah, menino de Barão, pode ser aqui. Resumindo, é isso. É referente à cidade de Barão de Grajaúdo. Porque muita gente confunde os meninos de Barão, até hoje, aí confunde Barões, Barão, Barões. Não, é justamente, essa pergunta, com certeza já fizeram para vocês, e não tem como eu não fazer. Já chegaram para vocês achando que vocês colocaram esse nome por causa dos Barões? Sim. Sim. Tipo assim, ah, tipo, tá imitando o nome. Exatamente, até confunde muito, assim, chegar para a gente para dizer, ah, tô imitando não, mas confunde Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha, não. Não, não é nem questão de imitar, é de, tipo assim, quando a gente sabe que quando aparece uma onda, tanto de tema de música, como de nome de banda, um exemplo, Vaqueiro. É, João Vaqueiro, Pedro Jaqueiro, Baltazar Vaqueiro, né, tem esses momentos que a galera vão, entra na onda de um nome que tá... Isso, aí fica... Aí é isso que eu tô dizendo. É, já chegaram para vocês achando que vocês tinham pegado essa onda dos Barões e botou o filho de Barão, né? É, é. Diretamente, assim, para a gente, assim, pelo menos o meu, até que não. É, principalmente na região que a gente toca, no Piauí, no Maranhão, que a gente, os dois estados que a gente anda mais, uma parte do Maranhão, do Piauí, que as pessoas conhecem nós há tempo, aí não como, mas tipo, como a gente, para o lugar que a gente tá saindo agora, às vezes tem muitas, as pessoas confundem, ah, não chega assim perguntando, ah, não chega assim, ah, o Barão está mais confundido. de meninos de Barões, aí... Agora, eu tô dizendo por mim, eu vou falar por mim, eu achava, eu achava. Pronto, aí... Aí, assim, então, eu tenho essa consciência, assim, tipo, se eu achava, amarra alguém também, né? Não, com certeza. Com certeza, de alguém achar, com certeza. Exatamente, principalmente... Eu falo assim, de chegar diretamente, mas com certeza... E principalmente a galera das regiões que a gente... Isso, isso, isso. Porque, assim, para cá, para a gente... Para cá, estamos chegando agora. Os Barões chegaram primeiro. Com certeza, pois é. Então, aí, vocês chegaram depois, aí já é uma confusão. Exato, exato. É verdade. Não, com certeza, muita gente deve pensar isso, confundir, mas não, é... Assim, foi relacionado à cidade de Barão de Grajaú, e desde o início, foi por isso, assim, não foi pegando referência de nada, mas realmente existe isso. Agora, a galera confundiu, na hora de pronunciar também, a galera, onde a gente chega... Já anunciaram errado já. Oxe, é só o que acontece, os meninos de Barões, os meninos dos Barões, os meninos dos Barões... 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 A botar o Barões na frente, aí é pior, a gente lasca. É, que eu me recorde, não, deixa eu ver o Barão... Não, é só mesmo Barões... É, o Barões, o Barões, aí vai... É mais esse tipo aí, de confusão. De vez em quando, quando a gente vai anunciar, principalmente nessas regiões que a gente nunca foi, o doctor vai anunciar, os meninos de Barão, a gente vem quando diz, não, Barão, corrige... Cara, e vamos falar nessa questão da família, porque todo mundo dá música, é, bicho? Como é isso aí? Como foi que surgiu a música na família de vocês, cara? É, assim, pai e mãe não são músicos, na família tem, a gente tem parentes, mas um pouco distante, que são músicos, mas na verdade, assim, nosso pai e nossa mãe não... Diretamente mais próximos. Nada de música, não, foi só a gente mesmo. Quem foi o primeiro? O primeiro foi o Zilton. Zilton. Quer dizer, chama Edilson, Edilson, pra contar mais um pouquinho detalhado, Edilson, é bom. É Edilson. Ó, vocês se acostumam com a fama, é o menino, que quando for pra TV grande aí, a negada puxa pelos braços, eu vou puxar ainda daqui, porque tá cedo ainda, mas vai dar certo. Sim, foi o Zilton. Zilton. Com o teclado, tocando teclado. Isso. É, tecladista? É, mas no início mesmo, no início, início, na verdade, foi, não foi teclado não. De primeiro, assim, o ban pra despertar essa coisa da música foi quando a gente foi numa violinha de Buriti, de Itália. Que nós morávamos antes, a gente morava na cidade de Barão, nós morávamos na zona rural, lugar interior mesmo, bem isolado e tal, naqueles tempos, bem atrasados. Não, a gente morava no interior de Barão e Vezinha, na zona rural. Barão e Vezinha. Isso, lá no iníciozinho mesmo, no início. A gente não morava na cidade ainda, a gente morava no interior. O pontapé inicial do Zilton lá foi no interior, com a violinha de Buriti, que o nosso pai fez pra ele. Bem caseiro, bem nada. Devido a ser no interior, era bem isolado, aquelas coisas, bem atrasado, não tinha muito humilde, não tinha condição de comprar brinquedas e tal, aí tinha aquela Buriti, não sei se você conhece, Buriti. Aí o pai teve a ideia de tirar o Buriti, fazer lá o processo todo e fazer... artesanal. Exatamente, artesanal. Aí fez a violinha e comprou as linhas de anzol, né? Alguma coisa. Acho que é um anário, isso. Eu sei que você tirou um som, né? Aí eu sei que isso. Aí, de uma brincadeira, percebeu que ele tinha um rumo. Aí a gente veio depois, né? Foi vindo depois, que ele é o mais velho, ele. O primeiro, aí depois veio nosso... Aí foi, daí pra frente... É muita história, resumindo, mas o ponto é pra iniciar o fuzilto. Mas a questão do... A questão de cantar, de cantar. Todos cantam e por que vocês se destacaram mais ou se botaram pra qualquer um cantar? Canta, qualquer um dos quatro. Como vai ser? Na verdade, quem começou tudo foi o Edilson, que o Edilson cantava no início. Que eu, mas o Tony, somos do... Não canta mais não. Não, aí ele acabou virando só instrumentista mesmo. Zilto foi o primeiro, assim, na questão de música, mas cantar foi o Edilson. Zilto e Edilson começaram. Logo nessa época, nós ainda vinhamos depois, nós somos mais novos que ele. Eles são mais velhos. Ele vinha, era o primeiro. Aí o Edilson começou a participar de festivais de calor, show de calor. Que acontecia na cidade lá, Barão de Grajaú. Nesse tempo, nós ainda moramos no interior. Aí ele começou a participar. Aí foi o período que no interior, a gente também fazia só até a quarta série. Aí, quando ia pra quinta série em diante, tinha que ser, não tinha na zona rural. Aí tiveram que vir pra cidade, pra Barão. Aí foi onde começou. Aí ele começou a participar de show de calor e tal. E vocês só observando. É, nesse tempo nós éramos gurizinhos, crescendo, vendo... Só caçando de baladeira. Aí começou a participar de show de calor e ganhou e tal. E aí começou até aquela coisa. Aí foi o ano que eles estavam na cidade, ia pra estudar. E foi o período que começaram a aprender aula de teclado. Começaram a teclado e tal. Aí daí foi. Aí nessa época, o Tony já estava com sete anos. Já começava a cantar também. Aí foi. A partir deles, eu e o Zé, a gente, ingressou também, né? Tu toca também? Não. Tu é o único que não puxa o instrumento. Eu arranho só o violão um pouquinho mais. Só cantar mesmo. E tu, o que foi que veio primeiro? O instrumento ou o gogó? Não, a voz mesmo, o gogó. O instrumento, só um violão mesmo um pouquinho. Arranho só um trisquinho mesmo. Só com essa. Aí, nisso que a gente foi começando a cantar, começando a pegar essa coisa de cantar, o Edilson começou a acompanhar as aulas de teclado com o meu irmão, que a princípio só era o Zildo que ia aprender o teclado. Mas aí o Edilson estava sempre junto com ele e tal, foi pegar na manha também. E aí acabou aprendendo e pegou o gogó por instrumento. Aí foi a época que veio a gente, a gente começou a cantar e meio que o Edilson passou. Abandonou. Pois é. Aí o produtor musical da banda. Aí hoje é o Edilson Gilson que produz tudo. E aí, quando foi que surgiu a ideia dos barões, dos meninos de barões, do grupo, para vocês começarem a fazer show? Vocês, os quatro juntos? Vamos lá. Mas tanto tempo que nem se lembra mais, né? Exatamente. É história, tem muito detalhe, tem muita coisa que, para falar a verdade, até confundir. Mas foi assim... Me ajuda, ajuda aí a Edilson. É bom Edilson dar um gancho, que Edilson é bom para... Bora, bora, bora. Deixa eu só soltar um... Deixa eu falar de um patrocinador, a gente ajeita aqui o canto dele aqui. Deixa eu falar da Orto Brasil. Se você quer dar um trato no seu sorriso, está precisando de qualquer procedimento odontológico, fala com a galera da Orto Brasil. Está aí o contato deles aí, está aí o arroba. No QR Code você fala diretamente lá, com o atendente, beleza? Quer deixar o seu rinco branquinho, está torto, a gente apruma, qualquer... Precisa fazer extração, qualquer procedimento odontológico, aqui em Fortaleza, procura Orto Brasil, também lá no Rio Grande do Norte, beleza? Eu indico que é a melhor. Solta aí o VT da Orto Brasil. Olha, gente, estou trazendo a dica perfeita para você que quer ter um sorriso incrível. Com mais de sete anos de experiência, o sorriso dos brasileiros é na Orto Brasil. Confere aí. Na Orto Brasil você encontra uma equipe especializada em tratamento ortodótico, especialista em facetas de resina composta e muito mais. Vem agora mesmo fazer uma avaliação. Tem uma Orto Brasil bem pertinho de você. Centro de Fortaleza, Bezerra de Menezes, Messejana e Parangaba. Orto Brasil, o sorriso dos brasileiros. É que está aqui, mas você está escapando, mas libera aí o quatro. Está liberado aí o microfone. Dá só uma olhadinha, dá uma conferida no enquadramento e no foco aí. Está beleza? Ainda bem que eu tenho um profissional da área aqui que vai me ajudar. Está focado? É, Dilson? Você pelejou para não aparecer, mas não teve jeito, viu, mano? É porque faz parte também, o Zil também vai aparecer já já. Então, mas conta um pouco da ideia do grupo que os meninos tinham seis anos, não se lembra não. A história é muito longa, né, Aline? Está focado? Dá uma olhada aí, João. Vamos focar aí direitinho. É. A ver se tu consegue ver pelo LCD, eu acho meio ruim a posição aí. Ah, está aqui, ó. Está aqui, ó, filho. Olha cá. Vai, mexe aí. Opa, ei, show. Agora, puxa só um pouquinho para cá, ó. Bota aí de novo, filho. É porque eu sou meio... Ih, gente, as coisas. Quando eu vejo as coisas, é tonta. Isso, abre mais para cá. Isso, show. Foi demais, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Show. Pronto, é bonito. Tem que deixar mais bonito, né? É complicado para nós. E aí, macho, você... Você, tu, Marro Zilton, já procurando, tocando teclado, e qual foi a ideia de inserir todos cantando e montar o grupo? Então, Arlindo, como o Tony falou, é muito longo. Tem vários detalhes, mas assim... Mas, para a confissão, está presto? Não, não. Está pronto. Não, não. Nem tempo é isso. Assim, foi acontecendo, né? Não foi... Nada programado. O Mindo de Barão não foi um projeto. Vamos montar uma banda, não foi. Foi acontecendo. O primeiro passo foi o Zilton, lá, nos sinais da música. Depois, veio eu cantando, junto com ele, fazendo aquele barulho. De repente, os meninos observando, aí, eu vou lá para o festival, começar a cantar. Eles incentivaram. Se entrosando. Entendeu? Se entrosando. De repente, isso, no momento que a gente fala, lá do interior, não tinha nada... Ah, vamos ser banda. Não. É um negócio, tipo, natural, normalmente, sem nenhuma perspectiva, nenhum projeto. É... Passar o tempo mesmo. A gente estudava e gostava daquilo que fazia. Nas latigas, um negócio mesmo artesanal mesmo. Entendeu? E aí, quando a gente foi para a cidade, já, em Barão, que já começou os festivais, os festivais eram para revelar os calouros, né? De repente, nós todos fomos cantando, já revelou o talento. E, de repente, o violão que era... Até então não tinha teclado. Aí, de repente, a gente começou... Rapaz, mas o instrumento de corda para a gente tocar fica complicado. Como é que faz? Aí, pô, tem teclado, tem teclado eletrônico. Aí, fomos com dificuldade. Começamos a comprar o primeiro teclado e disse, agora, como é que a gente vai aprender? Hoje vai no YouTube, né? Mas, daqueles menos, não tinha. E aí, a gente conseguiu achar uma pessoa que dava aula lá em Floriano. e Zilton... Vamos botar o Zilton, porque ele ia tocar e eu cantava. Entendeu? Aí, de repente, eu levando ele para a aula... Mas era para ganhar o Farmery já? Não, não, não. Era para aprender a tocar. Não, estudava, mas a música não tinha nada de... Vamos ser cantor, alguma coisa. Não, não tinha. Não tinha. Aí, de repente, eu levava Zilton, né? Para a aula lá, levava ele. Ele observava, ele trazia, digamos, a lição para casa e eu olhava ele observando já com ele. De repente, ele teve um problema de saúde, de um anemia no sangue, uma temporada que ele ficou com os dedos... Parou há uns meses, né? Três meses ele teve que parar. Foi quase um ano, um tempão. Aí, ele ficava fazendo aquela... Ceterapia, negócio do dedo. E aí, enquanto isso... Perdeu a agilidade. Perdeu. E aí, de repente, eu estava lá com os papéis. E eu disse, eu vou pegando aqui. Quando ele voltou, eu já estava no nível dele. A gente, não, porque não tem dois, dá bom demais, né? E, de repente, continuou. Logo depois, os meninos já vieram já para a cidade com a gente, cantando. E eles começaram, já novinho, afinadinho, aquele negócio todo. De repente, eu comecei a tocar já com o meu professor, que me ensinou, eu tenho teclado lá, no show. Já comecei a ir para a noite, já pegando o gosto pela música, mas isso, no momento, não tinha projeto de banda, não tinha Mínio de Barão ainda. Eu ia tocar e, de repente, eu falei, tem um dos meus irmãos que cantam e tal. E aí, ele disse, traz ele aqui. Quando ele viu o Mínio cantando, ele disse, não, em determinado dia, ele levou para a gente se apresentar, para o Mínio se apresentar. E aí, as pessoas que foram, é a festa particular, isso era esse negócio de confritalização, a família. E aí, daí, todo mundo começou, ah, o menino, o talento, aí, de repente, começou. Logo depois, como ele era menor, ele já estudava, não, recolheram novamente, eu passei um ano para não perder esse time de tocar, não tinha aquela, só estudava e, para não perder, aí, eu ia tocar com ele, mas era assim, nada não, você é um cantor, alguma coisa, não. De repente, nada com a pretensão de viver da música, da arte, não, de tocando, não. De repente, como a gente foi pegando, todo mundo já estava na música, né? Estudando, envolvido, gostando do menino, estudava, cantava bonito, todo mundo elogiando, e aí, foi onde a gente entrou mais profissionalmente, quando a gente comprou o primeiro teclado, há um determinado tempo, o tecladozinho não era profissional, de repente, conseguimos, nós conseguimos achar sete notas, aquele negócio já tirava um som. Eu, para não ficar parado, comecei a tocar na noite com esse rapaz, com o meu professor, e, enquanto isso, a gente não tinha mais teclado, o teclado já foi. Aí, o profissional era de comprar outro teclado. Quando nós conseguimos comprar um teclado profissional, me lembro na época que foi o 550 da Yamaha. Já era um profissional que já dava para... Aí, dali já dava, já começou até um... Naquele momento, já tinha... Já... Onde entra o amarelinho lá, que já nos ajudou, que ele falou no padrinho, que ele é um baluacho lá da cultura, da região. E aí, ele nos emprestou uma caixa amplificada e nos colocou para nos apresentar na praça. Numa praça, na Praça Sebastião Martins, lá em Floriano, para mostrar o trabalho. De repente, naquela mesma noite da apresentação, já surgiu convites para a gente animar algumas coisas. Ao ouvindo que o Mãe de Bairro apresentou, era só coisa de família, assim, só pessoas da sociedade, coisa mesmo assim, porque era criança, cedo da noite, aquele negócio acompanhado dos pais também, a mamãe sempre acompanhava. E daí, naquele momento, como as pessoas começaram a nos chamar para fazer os eventos, disse, mas só tinha o teclado, né? E aí, começou. Aí, do nada, começou a porta de loja, começou a pingar o... Não, começou a chamar, podia ainda não, mas a gente... Não, né? Como é que fazia a porta de loja sem ganhar, mãe? Assim, era muito... Realmente, foi uma vitrine, na porta de loja, a gente tocou no... Mas tu não ganhava nada não na porta de loja? Sim, seria... É, porque você te fala... Já é o trabalho, né? Você te fala... É, a gente se apresentava todo dia lá, o valor era 15 reais, o... o... a apresentação. É, na época... Mas assim, era tudo... Nós não tínhamos apresentação de valor, não, a questão mesmo era de... É o verme de tocar. Era, era assim, porque a gente não tinha... Só a oportunidade, né, de ter um lugar para se apresentar, né? E assim, era um incentivo legal, a galera gostava de ver a gente lá, e aí... Mas daí foi surgindo outros, né? As outras vão chamar, mas de repente, aí começou a aumentar o show, e aí... Cara, é tanto detalhe, mas foi nessa pegada aí. E aí, de repente, quando as coisas começaram já... as meninas ali já estão conhecidas, aí de repente... Quem é o menino que está contando ali? Quem é o menino? Aí prezava, surgiu a ideia. Aí é o menino de barão. Daí que surgiu o menino de barão. Logo depois, aí foi só ficando mais sério. Quando a gente fala de 20 anos, mas são essas... De repente, tocando mesmo, e o menino de barão existe mesmo, tocando show certinho, profissionalmente, não é 20, mas a gente conta da história. Sim, sim, sim. Mas conta, mas conta. E tem muita coisa, muita coisa. Mas graças a Deus, essas coisas estão acontecendo. Nós estamos aqui em Fortaleza hoje, no seu... Aqui, uma ar linda que está tranquilo de barato. Gente, Tônio está... Eu ia citar aqui um detalhe aí, o Edilson falando da... Quando começamos a tocar, mais por questão de... Ah, geral, pra cá, onde era? No meio? Bem aqui no meio? De música mesmo, de ter a oportunidade de tocar, de estar mostrando trabalho. Vale um detalhe, eu acho que a gente vai chegar... Depois vai ter uma ligação com isso, porque nessa época, que ele falou assim, a gente tocava e não tinha prezão de dinheiro, porque assim, nessa época, ele, o Zé Nilce e o Zilton, eles eram aposentados. Tinha um benefício. Tinha um benefício. Zilton e o Zé e o Zilton... Tinha um benefício. Temos problemas... Temos problemas de deficiência física. Temos deficiência física no total. Aí tinha um benefício do governo, que esse benefício ajudou com que a gente saísse do interior, porque ela lavradou, o meu pai e a mamãe não tinham estudo, e com esses valores, foi que a gente, depois que adquiriu o benefício, conseguiu ir pra cidade. Isso. E da cidade começar a dar um conforto melhor. Eu estudava, mas aí... Por isso daí a Dilce falou que assim, que tocava... E aí quando nós começamos a zoar, essas zoadas, não era pelo... Não era... Claro, tudo certinho. Eu estudava, não tinha negócio de... Ah, tem um show não. Quando eu ia apresentar alguma coisa, tinha que saber se era sete horas da noite, pra voltar... Era. Tudo certinho. A mãe sempre ali no pé. Mas aí... E era conhecedor... E as pessoas eram conhecedoras. Todas as pessoas... É. Inclusive, o Geraldo falando de justiça e tudo, não tinha nada... É, não tinha nada... Nada legal, digamos, exploração, nada... Mas, querendo ou não, foi começando a agradar. E foi fazendo... E de repente, não... O trabalho foi ganhando relevância de qualquer maneira que tinha aqui. Foi ganhando relevância. Daí, logo depois... Isso. Dizem que foi uma denúncia. Aí não liga muito. Denunciaram os meninos, eles trabalham... Aí a gente... O benefício cessaram. Nessa época, do benefício que cortou, o teclado que eu te falei, que eu fui meio profissional, tava aí... Tinha duas parcelas pra pagar. Ainda tinha coisas sérias... Ele custou dois mil e alguma coisa, ainda tinha duas parcelas... Quase 800 reais pra pagar. Sendo que o valor que pagava era do benefício. Isso. A gente tocava, igual a Diz falou, era só... Por isso que não tinha... Mas a nãochora 50 reais. Porque sentiu o benefício. A gente viveu do benefício, entendeu? Era mais... Eu fazia a música porque eu gostava. Porque sempre fomos invocados com essa coisa de mexer com música. Aí quando cortou, aí o jogo virou assim. É porque o benefício alega que você é incapaz de trabalhar, né? É isso. Aí vocês estavam trabalhando. Aí de repente... Não, digamos assim, se eu tenho benefício, você vai vir daquilo ali. Não é outra coisa, aí já... Aí... E a gente não parou, digamos assim, mas também não era, não tinha ainda. De repente, quando realmente... Agora não tem mais. Aí a música virou, tipo assim, questão de sustento mesmo. Aí de repente... Ou não come. Mas aí foi acontecendo. Foi. É aquele ditado, né? Você tem que tirar alguma coisa positiva de tudo que acontece, né? Isso, exatamente. Tipo, o benefício, queira ou não queira, de alguma forma, deixava vocês numa zona de conforto. Sim. Né? Sim. E a necessidade de dizer, rapaz, agora nós... E o que é? É a música. Então vamos pra cima. Pronto. E aí vocês hoje estão vivendo bem da música por causa também, né? Coisa inteira. Né, cara? A estrada da vida é estranha. A estrada acontece. Tudo faz parte, né? Tudo faz parte, é. A gente só tem que agradecer mesmo. É por isso que quando uma coisa ruim acontece, na hora, claro, na hora você fica sem entender e fica achar ruim. Mas lá na frente, você olha pra trás de rapaz, hoje eu tô assim, porque aconteceu um detalhezinho lá atrás, aconteceu isso. E fez o universo conspirar pra hoje que tá dando certo, né? Tá dando certo. Ei, e uma curiosidade pra quem não... Rapaz, mas eu odeio isso, cara. Eu não consigo ficar sem falar. A porra de caralho de mosca aqui dentro, mano. Ei, a Tamara não fale não, que ninguém tá vendo. Ah, eu tô vendo. Desgraçado. Mas sabe uma aqui. Ela não tem jeito não. Ei, e aí... Pra uma curiosidade, pra quem não sabe, né? Como tu falou no começo, que eu não sabia, acho que muita gente não sabia, é a questão do Barão, né? Que era da localidade lá de você. Então essa história muito... Explica bastante, né? O... De onde que veio o nome e a essência do nome que veio de uma história que aconteceu, que é muito interessante. não é um nome do nada de dizer assim. Que nem gente pensa aí que os Barão estão no sucesso, tá na moda, vamos botar o nosso também. É, normalmente é. O nome da localidade e os meninos que eles juntaram, muito interessante, muito massa, cara. A gente leva o nome da cidade, né? É, a cidade de Barão. Esse interior que a gente fala é zona rural, não é Barão, não. Barão é a cidade. Quando a gente fala zona rural, é o município de Barão de Grajão. Então Barão é a cidade. Isso, é a cidade. É a cidade que é município também, é pequenininha, é porque lá pelo menos a gente é assim, é interior, a zona rural e cidade a gente fala, mas tipo assim, é interior do Maranhão, Barão de Grajão é uma cidade, que é interior do Maranhão, mas a gente fala interior mesmo é a zona rural. É, é interior mesmo. Mas Barão é a cidade de Barão de Grajão, onde a gente mora. A gente chama de localidade. Isso, é. Aqui tem o interior, que é a cidade, que é o interior e as localidades. interior do interior. É justamente a zona rural, chamada, conhecida. E aí, cara, quando vocês, quando vocês decidiram, isso faz quantos anos, que época foi essa que vocês perceberam que vocês iam viver da música e começou mesmo valendo, foi com a questão do benefício e tudo. Faz quanto tempo atrás isso aí que aconteceu? Isso aí, o Vito é bom de 2007, né, Vito? Nós começamos a tocar mesmo em 2007. 2007? É, já começamos, em 2007, 2008, já começamos a tocar, que foi, provavelmente só era Barão, Floriano, as coisinhas por ali. São bazinhas, essas coisinhas. Aí, de repente, a primeira cidade, a primeira cidade que a gente tocou, que foi Guadalupe. O pior é. Guadalupe é, hoje é um lugar que, mesmo hoje ainda, a gente ainda, a galera gosta, é um negócio, é bem bacana. Depois foi migrando para as demais, São João dos Batos, ali para o outro lado, Landry Salles, por ali, começamos a rodar e, de repente, hoje estamos rodando até no Ceará, né? E o que é que vocês tocaram nessa época, no começo? Nós tocamos. Até chegar a esse ritmo que vocês tocam hoje, que eu sou fã demais, gosto demais, desse forró românticozinho, bem lentinho, macho. É bom demais para dançar, cheirando no cangote, né, macho? É bom demais. É bom demais. É massa, é massa. Então, mas vocês não começaram assim, nesse ritmo. Qual era o ritmo que vocês começaram? Quando a gente começou, era, a gente sempre, e se espelhando. O ritmo regional que rolava na época lá é aquele aceleradinho, o piseiro. Piseiro, forrózão arrochada. Brasas. Tipo aqui isso. E pronto, no primeiro tempo do Brasas. Pronto, isso, né? A gente fazia aquele, aí tinha um esquema de lá que fazia o maior sucesso, a gente já seguia aquele padrão, olha, é massa assim, já para tentar agradar a galera. Mas chegou, e quando a gente fazia o arrubazinho por aí, as festas, a gente tocava de tudo, MPB, e o repertório agradava porque sertanejo, o Zé, sempre ligado no, ele gosta sempre de escutar o sertanejo, de repente ele foi. Chegou um determinado tempo que a gente, ele também despertou, compositou, fazia negócio de versão, começou a ir compor, e aí, cara, a versão é um meio muito, muito, vou dizer assim, um atalho para você conseguir começar, é, desdarnar, porque a versão, a melodia da versão, ela já é conhecida, ela já está no inconsciente da pessoa, e quando você faz rolê, você bota em cima, se agrada, é a porta de entrada para muita coisa. Aí quem quer, falsinha preta que diga, né? Aí assim, como, quando a gente está começando, tem que tocar de tudo, acaba que, tem que fazer mesmo, fazer o certo, fazer de tudo, mas, a gente foi se achando, e eu e o Zé, que é marrantenado, o Zé principalmente, ele, ele que fez uma música, e ele, a gente tocava de tudo, mas assim, nós, nós começamos, rapaz, vamos fazer assim, quando ele fez a, a música, na pegadinha romântica, naquela época, eu não sei se estava lá em alta, mas a gente conseguiu botar de um jeito, e para implantar isso, foi meio complicado, porque, nós ia contra tudo, e assim, a gente não tem um nome, hoje realmente, já tem uma característica, mas naquele tempo, não tinha, não tinha, mas a gente mentia, a cara, mesmo sem saber, a gente olha assim, rapaz, era o gosto de você, só que assim, a gente botava ali, aí de repente, não foi muito legal, aí plantava, bom botar de novo a pegada lá, que está no momento, aí depois botava, de repente, quando a gente foi percebendo, não, isso aqui vai, é isso aqui mesmo, aí meio que acabou, criando, a galera foi meio que, até porque nessa época, tipo assim, o Tony, meu irmão, sempre teve aquela, aquela pegada de cantar mais sertanejo, aquela voz mais, aí nós sempre, mesmo que exploramos isso, mesmo que tocava o regional, que corria no momento, mas a gente, ó, essa vai ficar legal, cantando um sertanejo, um Zezé de Camargo e Luciano, uma coisa, e aí fomos trazendo essa, essa, a música no nosso pegado, começamos a plantar devagarinho, e aí já tem muito tempo que nós já, não é nosso, que é um ritmo, mas assim, mas é uma, a forma que a gente faz, dá um diferencial, todo mundo fala, pô, é a pegada de você aí, é, 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 é bom, é simples, é diferente, falta alguma coisa, mas é, 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 eu acho que, é bem, foi o que eu falei no começo, a questão do, a questão do, da identificação, que eu falei assim, rapaz, eu penso assim, então, muito, vamos pensar, tem uma galera que vai pensar igual, com certeza, né, isso aí também serve pra música, que é você sentir, é você tá ali, cara, eu gostei disso aqui, cara, que toque massa, que levada de top, mas se você gostou, faz, acredita, acredita no seu, no seu instinto, cara, e no seu gosto, porque, do jeito que você tá gostando, você vai encontrar, alguém que vai gostar, pessoas que vão gostar também, entendeu, e o diferente tá aí, é você, buscar, e quando encontrar, você acreditar, ah, mas não tem ninguém fazendo, foda-se, meu amigo, você, você gosta, você tá gostando de fazer, te agrada, então se te agrada, vai agradar outras pessoas também, e se ninguém tá fazendo, é um diferencial, já é um diferencial, e a pessoa, quando é, toda a ousadia, macho, ela é, ela é recompensada, se você é ousado, se você tem coragem, eu tive essa semana, foi uma aula, pra quem não assistiu ainda, com o Emmanuel Gugel, é o, o, o cara das sacadas, que nem diz ele, tudo que ele tem, que ele idealiza, que ninguém, não, mas ninguém sei, aí dá certo, ele dá, bota pra cima, e dá certo, porque tem a ousadia, e acredita na, e foi o que vocês fizeram, acreditar na, no seu ritmo, apesar de ninguém, tá fazendo, que é o diferencial, que acontece, muito massa, top demais, deixa eu só mandar um recadinho, rapidinho, galera, eu quero que vocês, mandem um abraço, pro, meu amigo Márcio, que ele, já é a terceira vez, que vocês vêm em Fortaleza, e ele manda pra mim, né, ele diz, ó, os meninos vão estar em Fortaleza, vai um menino pra aí, que ele é fã demais, já foi lá pro Texas, pro show de vocês, o Márcio, eu acho que ele falou, como é esse cara lá no, no camarim, tirando foto, falei com o Arlene, foi, é ele mesmo, manda um pra ele aí, velho, o Márcio e a Daniele, alô Márcio e Daniele, muito obrigado, viu, aquele abraço, chegando, estamos aqui no Márcio, estamos aqui, show demais, e a, ó, a agenda dos homens, tô no Eusébio hoje, né, isso, qual é o nome da casa lá, vocês lembram? Forró do Gildo, Forró do Gildo, já já, depois da live aqui, galera do Eusébio, manda um abração pro meu amigo Rasga Baleia, que é do Eusébio ali, beleza, da outra vez que vocês vierem, dá um tempinho pra ir lá na rádio do meu amigo Rasga Baleia, viu, na hora, só é falar comigo que a gente ajeita lá, vou mandar pra vocês lá, que o homem é top demais, de verdade, e amanhã, aqui no Boteco Music, na Messejana, e domingo lá no Maracanã, eu não sabia de tudo, pronto, outro fã de vocês aqui, que tava aqui hoje, que veio deixar os copos, meu amigo Paulinho, meu amigo Paulinho, tá assistindo, já mandou uma foto aqui, é, tem um áudio que eu não sei, é, vou perguntar aqui, esse áudio aqui, é pra soltar na live, ao vivo, o que é, o que é, um alô, aí o que é, me avisa, meu amigo Paulinho Martins, é, três nomes como tem, que também é fã de vocês demais, rapaz, ele passou aqui pra deixar os copos, né, que é o representante da CB Label, e ele disse, macho, eu tô doido pra ficar, pra ver os meninos, mas eu tenho um trabalho acolado, isso aqui, e foi-se embora, mas dá certo, tá aqui, ele tá assistindo aqui, ou só tá, deixa eu ver aqui, o Edilson, aquele negócio de pizza, mandando ele atender o telefone, como é, alô, Ai, lindo, tô acompanhando aqui, o, a entrevista aqui, show de bola, muito massa, sou muito fã dos caras aí, ó, fala com o Edilson aí, perguntei por que que ele é tão difícil, pra atender o telefone, viu, ou acaba difícil, e, eles gostam de pizza, bota uma pizza aí, que ele detona na hora, vale, mas eles estão juntos, macho, o homem tá estourado, mas tem que ter calma, que telefone e mensagem é, é, truando, é demais, sim, deixa eu ver aqui deixa eu falar de um amigo Kena que ele tá assistindo a gente patrocinador nosso aqui das antigas Kena da KS Máquinas e Manutenção Industrial, você que é empresário que quer adquirir as máquinas da KS Máquinas, você pode fazer uma solicitação de um financiamento pelo BNDES máquinas automatizadas computadorizadas e personalizadas pra dar um upgrade aí no seu negócio beleza? Dá uma olhadinha no VT da KS Máquinas KS Máquinas e Manutenção Industrial trabalhamos com a fabricação de máquinas e manutenção, assistência técnica, manutenção elétrica e reposição de peças nossas máquinas fabricam colunas com estribo em solda, malhas pop ou tela em solda para a sua laje, entre em contato com a gente no número abaixo ou acesse o nosso site www.ksmáquinas.com.br KS Máquinas e Manutenção Industrial meu amigo Kena acaba forte lá de tabuleiro um abração pra vocês deixa eu só dar uma olhadinha no chat pra ver que galera gosta também de uma interação beleza deixa eu ver aqui o Cassiano Freitas fui no forró com os meninos de Ibarão em Guadalupe povoado de Artupasso Artupasso Cássio Freitas um abração José Francisco Barbosa humildade aí tem de sobra estudamos juntos desde o início até hoje sempre continuam os meninos simples José Francisco Barbosa ah mas tem um áudio aqui muito interessante vamos ver se a gente consegue ligar esse negócio aí que o cara me mandou no Instagram vamos ver se eu acho aqui chegou aí deixa eu testar com algo mandando ele atender o telefone beleza baixa só um pouquinho o retorno deixa eu ver se eu acho aqui que eu achei muito interessante tenha calma aí né que ao vivo é assim não tá deixa eu ver se eu eu salvei oh meu Deus cadê aqui cadê aqui não vou achar não já tem uns áudio vou aproveitar que eu abri aqui tem uns áudio por aqui bora bora de áudio e aí galera beleza com vocês aqui é o Enzo Morro de Campo Grande Mato Grosso do Sul e cara eu sou muito fã desses meninos gente e a primeira vez que eu escutei foi em 2018 quando meu tio trouxe um pendrive no Mato Grosso do Sul e e fui escutar esse pendrive e nunca assim nunca tinha conhecido a banda antes nunca tinha ouvido antes depois desse dia que eu peguei esse pendrive comecei a amar a banda comecei a escutar baixar CDs e copiar mais a banda tem uma música que eu gosto muito é assim ó por mais que eu tente não vou ser feliz em teu amor feliz em teu amor eu te quero logo cara essa música é muito massa também tem uma música que que começava a estourar muito no Ceará aquela do aquela do que era do do Pagode era do Nilcinha e com o cara na voz dele cara ele estourou na época lá e cara eu sou muito fã dele também valeu gente e ótima cesta pra todo mundo é o Enzo opa valeu Enzo muito obrigado viu ei ele falou uma coisa que meu amigo Márcio falou engraçado inferno vamos lá é o meu amigo Márcio que é fã de vocês pediu mandou alô aqui ele falou assim cara os meninos aí são muito massa qualquer música que eles botam no estilo deles fica diferente e a gente quer escutar com eles é interessante demais isso aí e além de vocês é uma é uma característica que é uma vantagem muito grande tipo as vezes a gente vai para um show o repertório das bandas elas se parecem muito isso por que? porque as músicas que estão estouradas tem que tocar e aí as bandas meio que a pegada das bandas se parece muito acaba ficando mas vocês tem essa vantagem diferencial de mesmo mesmo que vocês toquem a mesma música mas é um negócio é diferente é com vocês com a pegada de vocês com a característica de vocês isso aí você já sabe já que vocês estão explorando muito bem mas quando foi que vocês tiveram essa sacada que a galera chegava para vocês e falando ou então vocês tiveram essa sacada de dizer assim rapaz pega aqui bota no nosso do jeito do nosso jeito aqui que é bom é o maestro normalmente assim porque todo mundo é junto os quatro é para fazer certinho mas é porque o Zé o Zé é o cara que é o músico ele que pesquisa eu corro muito mas assim eu estou sendo com ele o Tony está aqui ele fala e canta o negócio dele é fazer no serviço ele não tem muito o Zé é mais técnico ele observa o Zé e gosta muito de ouvir ouvir música e aí de repente a gente vai botar Luan Santana escutando sertanejo e nós começamos a colocar do nosso jeito e a gente a gente viu o menino que eu estava vamos colocar assim vai dar certo assim e as pessoas começaram a elogiar realmente ó ficou legal aí daí pronto o incentivo maior foi as pessoas feedback né é o feedback aí já foi e aí daí a gente foi só adaptando e hoje a gente já saiu a música e tal a gente já coloca aqui e hoje é como como o rapaz falou a gente tem a sorte a gente tem o privilégio a galera sempre costuma dizer rapaz eu gosto de a música tal mas eu gosto de ouvir com vocês e tal é uma característica nossa mas assim o mais correto mesmo você lançar uma autoral inclusive a gente trabalha muito pra uma hora estourar uma nossa mesmo mas assim mas é muito bom saber virou característica e a gente só tem que agradecer mesmo mas vocês estão ganhando essa proporção através desse formato de tocar a música ainda que não é de vocês mas com a característica de vocês com a pegada de vocês tipo é o que a galera gosta de escutar aqui que é a primeira música a primeira música que se espalhou com vocês que estourou com vocês qual foi? eu acho que não tem uma música mesmo foi a questão do ritmo mesmo quem gosta aquela que eu postei que eu fiz o stories ela assim ela pra mim é a que chegou mais foi ela vocês fizeram um clipe isso aquela ali é autoral aquela é nossa totalmente de vocês isso pra cá realmente pra essas regiões novas tem isso né depende da região tem música que chega depois pois é as vezes a gente tá tocando em aqui mesmo tem gente que pede música assim que já não tá mais no repertório porque as vezes a gente fica muito atualizado muito ali no momento é porque costuma ficar mais lá no é a gente até comenta ó quero pedir aquela música ó tal música as pessoas pedem muito tempo não tá no repertório acontece por isso aí as bandas tem banda daqui que às vezes vai tocar em outro estado e se obriga a tocar assim um repertório mas que eles já largaram há muito tempo que não toca mais não mas essa música é o que tá pegada lá e que o pessoal tá escutado né essa autoral é tua isso cansei de você cansei de você cansei de você é muito boa eu tenho 8 milhões no youtube já do nosso canal e a produção é tua é tudo é tudo é tudo é disso conta a história dessa música aí rapaz ela é pra quem não sabe ela é versão ela ou foi tudo do zero mesmo não ela é ela é toda toda tudo do zero mesmo conta a história dela a outra que o rapaz até citou não te esqueça que o rapaz cantou ali no trecho é uma versão é uma versão não te esqueça que o rapaz cantou agora o povo no áudio enfim mas é é isso a gente tem esse privilégio de se destacar com essa pegada e a gente tá sempre colocando e implementando as músicas autorais de nós tem várias tem várias composta só ele só ele que compõe na banda fala da canção de você como foi que surgiu essa música rapaz foi não acho muita graça não que foi não foi não foi só mesmo aleatório mesmo no violão não foi não foi nada inspirado em um caso real não sofrimento foi não mas eu digo que o caba você que é compositor você tem que passar uma sofrida assim tem que dar umas roedeiras grandes que é pra poder vir mais música a inspiração renda aí muita gente pergunta fez essa música quando tava sofrendo e tal mas aí é que tá eu acho que eu sou meio o contrário quando eu tô nessa parada meio de sofrendo não sai nada eu preciso estar limpo fica só o sofrimento mesmo a letra que é boa pois é a maioria dos compositores flui mesmo essa coisa quando tá passando por alguma parada essa coisa de relacionamento pois eu não se eu tiver nessa coisa aí aí faz retravar tudo eu faço mesmo tô ali no violão normal aí vem aquele na mente pra botão é assim aleatório e qual foi a primeira vez que vocês saíram do Maranhão vocês se lembram assim rapaz vamos tocar fora do nosso nosso quadrado aqui o negócio tá foi a a primeira vez que vocês saíram já foi já foi que vocês tocaram assim opa o negócio aqui tá nós estamos no caminho certo ou não vocês saíram e demorou ainda muito tempo não realmente assim a saída tu fala longo a primeira tocada é fora tipo assim porque eu assim eu acho que o artista que ele tá trabalhando que ele tá tocando na sua região e vem o primeiro convite pra sair da cidade isso marca muito é o Nézio né tipo opa o negócio tá pegando uma proporção é o nosso que é fica é Floriana ali fica 250 quilômetros né mas a gente toca na região aí toca na capital tipo pra gente Terezinha né isso o primeiro convite pra Terezinha foi realmente foi muito né foi a primeira foi uma marca realmente e hoje Terezinha é um lugar que a gente toca bastante né já tem teve um tempo a gente começou a tocar aí tocamos um negócio assim e tal de repente deu uma mas depois agora pandemia começamos aí depois voltamos e a gente lá é muito bom a aceitação a gente toca nos quatro cantos do Terezinha lá e dá certo graças a Deus né qual foram os estados que vocês entraram já até agora a gente toca bastante mas a gente toca mais é Piauí e Maranhão e Ceará a sétima vez e Bahia já tivemos na região da Bahia lá de Juazeiro mas também foi uma pequena outra cidade Bahia é muito bom de show também muito bom muito grande e é muita festa por lá na Bahia principalmente pro estilo de vocês é como eu disse começou agora depois o Brasil o Brasil vai ficar pequeno pra vocês o Alisson Mota qual o maior público que eles conseguiram reunir em um show isso aí também marca né o show que deu mais rente que deu mais rente pagante ou normalmente não importa não é tocar pra um público grande eu creio que seja essas praças aí eu acho que agora é descrever um exatamente são várias na nossa região mesmo a gente a gente o maior público que vocês tocaram algumas algumas cidades a gente faz por exemplo como atração principal no Piauí por ali a gente faz um atração de cidade e tal e é só as atração a gente lota praças assim com seis mil pessoas e faz um show às vezes com atração maior que talvez pode não contar muito que junta mas às vezes a gente faz sozinho assim como atração regional e fica um negócio bacana que você pensa quem é o atração aqui aí de repente é muito bom em Barão mesmo a gente toca sempre junto com a atração mas é muito bom em casa ali lotação e tanto público quanto pagante tanto pagante quanto praça a gente tem esse privilégio é bom agora mesmo teve recente o show que a gente teve lá na nossa cidade em Barão foi quase três mil pessoas pagantes quase três mil pagantes a gente faz não, mas as casas que vocês fizeram aqui não é casa grande pra essa quantidade de gente mas a capacidade máxima fica fica que eu já vi né tipo assim tá cheia a casa tá cheia a casa tá cheia tá bom o importante é encher a casa né seja pra 500 pra mil o Zil tá doido pra sentar aqui pra falar tá assim pelo menos apareça aqui rapidinho apareça aqui fora Cascavel aparece aí pra galera dar um alôzinho aqui o Zil galera não é só frisar que a gente tá falando falando esse assunto das questões das bilheterias eu cito fora Cascavel primeira vez do Ceará aqui no Ceará foi 30 de abril do ano passado foi um showzão foi foi realmente foi um showzão não aquele público e daquela forma foi lá pagante foi quase uns 4 mil pessoas 3 mil pessoas foi isso é isso aí que eu queria frisar quando quiser aparecer sai lá não tá de boa já tem tempo ainda tá bom demais meu amigo Santos mandou um superchat aqui obrigado pelo apoio show top demais é tem um áudio aqui do meu amigo Rafa Batera bora soltar vou só fechar aqui tá meu patrão Arlindo Orlando Rafa Batera falando aqui Rafa Batera é diretamente de Brasília mas eu sou lá de Matões Maranhão inclusive os meninos de Barão vão tocar lá dia 11 próximo sábado dia amanhã 8 dias eu queria que eles fizessem até um merchamezinho aí divulgando a festa lá na minha cidade no clube do Zé do Esqueiro dia 11 de fevereiro próximo sábado e mandasse um alô pra mim para Rafa Batera daqui de Brasília que eu sou natural lá de Matões Maranhão divulguei muito eles na época lá em minha cidade bora José Nilson tudo bom pra vocês eu menino de Barão parabéns Arlindo pelo podcast crescendo muito mais e mais foi muito boa a live do Manoel Ugel show de bola valeu um abraço tudo de bom show meu amigo Rafa Batera obrigado obrigado demais tá sempre ligado com a gente aqui show manda um alô pro cabo aí Rafa Batera alô Rafa Batera aquele abraço obrigado aí pelo carinho tamo junto sempre isso aí dia 11 matões matões Maranhão ei como é qual é a equipe de vocês vocês andam vocês viajam com com quais profissionais quantas pessoas como é como é hoje a equipe de vocês hoje a equipe é em torno de 10 pessoas e é são 4 no palco 4 músicos aí o motorista né um técnico um técnico de áudio de luz dois da produção dois e o fotógrafo aqui tem nem um ano não já tá aqui pra revistar tudo de lá é tudo de lá do Maranhão tudo de lá é Floriano do ladinho cara já tá com a equipezinha já tem gente tem gente aqui que não anda com essa arruma de gente não aí não sei se deu 10 aí tem sempre a minha mãe ou o papai que acompanha tá sempre aí a gente é e aí são quantos da família na família são de família 5 5 5 é 4 são irmãos e tem o motorista e o empresário que é motorista e empresário é motorista e empresário mas eu sei que você já vem de uma caminhada longa já mas tem umas confusãozinhas tem entre família também é só não é não tem sempre opiniões mas nada de chegar é nada é principalmente nas quatro aqui é bem tipo assim é mais a gente não tem é bem alinhado assim dá pra mas claro que as coisas vão crescendo aí cada um vai vai tomando família cada um vai assim os meninos são dois são solteiros né é um bom trabalho é os que dão mais trabalho né não é tranquilo são bons aí eu o Zilton e o outro que já são já somos casados aí nenhum tem filho eu já tenho um filho entendeu mas assim acaba que tudo tudo é parceria mesmo quanto o valor em casa mas é tudo mais nada nada tão sério nada tão gravitado eu acho que se fosse pra mim mesmo se fosse pra perguntar se fosse pra trabalhar se fosse outro talvez não daria não porque é bom demais em família é uma curiosidade minha e de bastidor eu gosto de trazer coisas de bastidores aqui pronto o projeto o projeto como é o projeto questão de divisão divisão de responsabilidades e de farme rir também entre vocês é tudo igual entre vocês é é tudo todo mundo presta atenção tipo presta atenção não todo mundo fica a par de tudo de contrato de lucro é dividido vinte e cinco é quatro cinco como é isso nossa graça não porque eu tô perguntando isso é um formato aqui aqui a gente tem um exemplo que foi a primeira banda a fazer sociedade com cantores foi o Aviões que deu sociedade pra Solange e pro Xande pra eles poderem e depois deles é serviu serviu de exemplo pra pra fortalecer mais o grupo quando o cantor ele faz parte do projeto né e vocês como vocês começaram tudo junto é tudo de família eu tenho essa curiosidade é tudo é tudo entre vocês quatro ou só o Zilton que ganha dinheiro e paga vocês eu posso responder isso eu posso por dentro porque no caso nós vamos falar em valores é só a questão do formato não é nós somos nós estamos CNPJ somos sócios a sociedade nós somos em seis seis é seis somos nós cinco irmãos aqui os que estão e a mamãe pronto entendeu aí é tudo certinho tudo tranquilo é a mamãe coordena ela é a majoritária e eu eu respondo ela também mas é tudo a parte de tudo e é tudo iguais tudo iguais a parte lá é assim é tudo igual entendeu massa tranquilo tem pior não se tiver pior a mãe dá um puxão de orelha a mãe resolve tudo deixa eu ver aqui um áudio o meu amigo Márcio mandou o áudio aqui dele que eu não posso deixar de soltar aquilo que eu vou mais falar e aí boa tarde aí Arlindo boa tarde Tamara pessoal aí rapaz manda um abraço aí pra esses homens aí que esses homens são estourados demais sou fã demais tô doidinho aqui macho não deu pra mim tive que trabalhar mas é isso mesmo tô aqui ligadinho aqui na live um olho no peixe outro no gato aqui e amanhã eu tô lá no boteco comigo prestigiando os melhores humildade e talento aí tem de sobra viu Arlindo um abraço aí menino de Barão tamo junto meu irmão valeu Márcio muito obrigado viu Márcio aquele abraço aí obrigado pelo carinho e amanhã a gente se encontra lá no boteco até amanhã tamo junto um abraço e vai ver amanhã é festeiro viu Márcio aqui não perde não se duvidar apareço por lá deixa dar um uma moralzinha pra galera aqui do chat se você quiser mandar seu áudio tem uns áudio aqui já vou saltar viu deixa o like no vídeo que é muito importante tem gente aí que tá assistindo não deixou o like eu sei daqui eu vejo de longe já 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 sai a canja começou agora o Márcio Souza um abração Alisson Mota os meninos já tem novas composições autorais pra lançar em dois mil e três a pergunta aqui do Alisson Mota temos a gente tá sempre planejando tá sempre tem umas nove já me mostramos vamos 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 achar pra ver se a gente deu o vídeo e embarca uma música pra melhorar mais ainda né a Daniele tô aqui também é a esposa do Márcio né Daniele Queiroz um abração Jéssica Rocha se garantem João Medeiros boa tarde além do passando mais uma vez pra pedir a entrevista do Forró D2 da De Silva e três do Nordeste é dar certo meu amigo Ivan Costa Juazeiro da Bahia Juazeiro da Bahia terá o Carnaval antecipado agora ô Brin Carnaval é bom demais eu gosto de ir com força o Chão Goiano esses garotos de Barão são show viu nota 10 esses caras são exemplos demais exemplos demais meus amigos humildes demais o DN Lives Neto celular abração a galera tá interagindo com força aqui ponto das cópias Felipe Felipe Snobo manda um abraço Felipe Snobo é Snobo isso lá de Fortin né Fortin Beberibe Beberibe Fortin Felipe Snobo massa top demais vocês se lembram onde foi que vocês tocaram aqui a primeira vez que vocês vieram a Fortaleza primeira vez a sétima vez já que vocês estão vindo primeira vez foi no Fortaleza a primeira vez foi na região não a primeira vez Fortaleza ah em Fortaleza foi no Texas Fortaleza foi Texas lotação eu vi mas foi nesse dia mandou mandou as imagens pra mim aqui cara como é eita mandaram um superchat aqui chega o bicho pescou aqui ligeiro superchat tem prioridade aqui a gente tem que falar Arlindo manda um abraço pros meninos sou o Rodrigo RR Produções de Floriano que fez a maior comunidade deles no Orkut eita arrenda aí Rodrigo abraço na época rapaz rapaz pescou começaram hoje foi na época do Orkut os homens ratinhos já tinham comunidade parabéns a eles pelo sucesso que Deus continue abençoando tá vendo aí obrigado a galera que tá mandando aquele salve ali obrigado viu todo mundo gente é muita gente aí pra gente não lembrar mas toda a galera muito obrigado pelo carinho a gente só tem a agradecer é muito gratificante isso valeu galera tamo junto obrigado o tempo do Orkut me respeita viu Arlindo eles criaram esse nome aleatório foi baseado nos barões da pisadinha sucesso pra vocês o podcast colonel foi pipoco assisti ao vivo e já assisti de novo olha aí cara Ivan você vai ter que voltar a live que a gente já falou sobre esse assunto viu mais tarde você assiste de novo e aí a gente já respondeu sua pergunta aí beleza tamo junto valeu vamos vamos soltar um áudio aqui aproveitar a paradinha cadê que ah não esse aqui tá aqui vai boa tarde Alinda Orlando aqui é Flavaqueiro de Lacho na Paraíba queria saber a origem dos meninos de Barões como é foi boa tarde Alinda Orlando aqui é Flavaqueiro de Lacho na Paraíba queria saber a origem dos meninos de Barões Márcio a gente já falou isso também mas a gente repete se tu mandar pelo menos uns três pintos desse aí pra nós criar aqui pra isso tá no meio do ele tá realmente é vaqueiro é vaqueiro vamos estar na fazenda fazenda top demais de verdade Márcio a pegada de vocês como a gente já tinha falado antes que é bastante característica mas pra quem não conhece o show ela é vocês vocês mesclam com algum outro tipo de música algum tipo outro ritmo ou é nessa pegada do começo até o fim a gente a gente faz uma mudança na verdade já mudamos muito agora eu tô tentando reduzir o Zeca vamos botar mais a gente faz pisadinha normal o piseiro toca também tem uma parte daquela sequência do desse forró que tá mais arrocheado esse forrozão que tá da onda aí do Iguilulim aquele da pegada mas assim o forte mesmo é a música mais atualizada na pegada nossa mas a gente mete é o ponto alto é o ponto alto mas a gente dá sempre aquela equilibrada fica dando uma mudada entendeu já fizemos mais hoje eu acho que tá mais tá mais menos às vezes misturavam muito às vezes até pedia vamos peraí volta a gente vê que a pegada mesmo é essa e a gente também não não quer muito mudar não já tá bom demais assim vamos deixar o jeito que tá entendeu inclusive quando o rapaz falou dos barulhos da pisadinha os barulhos entrou com a gente assim depois que o barulho estourou estourou não sei como foi a história dele mas assim o que aconteceu é que a gente pegou as músicas dele e aproveitamos mas assim entendeu como né Tony não é como a gente sempre faz o que tá no momento traz pra nós pra nossa pegada o nosso ritmo mas a origem é explicado lá mas é tranquilo demais mas é essa característica a gente tem que explorar mesmo como a gente falou é o diferencial de vocês e a vantagem de vocês a galera querer escutar a música estourada na voz e na pegada de vocês e realmente é isso que a gente vai vendo no show né a gente tá aqui é o termômetro né não tá agradando a gente não muda mas o que faz é isso a gente percebe que cada vez mais é ficando intenso isso antes a gente mesclava até mais no show mesmo a gente tocava bastante mas cada vez mais a gente vê que a galera não quando a gente toca o auge do show da noite é quando nós botávamos essas músicas eu vou até entrar no detalhe aqui a questão do as pessoas aceitam realmente o ritmo já nosso como o menino de barão é ali o carnaval por exemplo o carnaval esse ano a gente decidiu no final a gente não vai fazer o carnaval mas por exemplo se a gente fosse tocar o carnaval seria o menino de barão tocando acho que nada a ver né mas já aconteceu ano passado nunca foi o forte né porque a gente muda eu botei o elétrico mas assim outras bandas mudam e a galera até consome mais o menino de barão você toca ali aí toca ali dos músicos de repente você toca bota a música aí tu coloca a pegada naquele multidão pronto fechou aí tipo assim peraí é o menino de barão não é que o menino canta mal eu não sei ou a batida não tá claro que não é a cara que era isso né mas aí não rola não rola o carnaval já aconteceu a gente fosse a carnaval seria a pegada do menino de barão não porque a gente eu também gostaria que fosse assim mas a galera não claro não vai não vai a gente não vai o ar ainda não né mas toca normal toca você mesmo toca a música de você mesmo aí quando você começa a colocar aí pronto tá tudo bem ficou tudo ok entendeu é bem interessante a gente não mas é bom no carnaval no carnaval é a galera gosta realmente dessa questão do tem muita questão do axé do pagodão do da swingueira e tudo mas quando quando o a música tá estourada então o estilo tá estourado o cara o cara quer daquele jeitinho mesmo pode ser São João carnaval final de ano ele quer escutar daquele jeitinho é bom demais mas vocês estão numa vocês estão numa numa veia muito boa uma sacada muito boa e é só aproveitar só aproveitar e saber fazer vocês vão longe vocês vão longe deixa eu mandar um abração pro pro Hernando Paredão menino de Barão um abração alusão pra Zezinho e Matheus Silva de Floriano no Piauí e a galera da equipe a galera tá assistindo estão no hotel né só descansando top demais o Cida Solon aqui no Gama Distrito Federal mas sou de Guadalupe no Piauí saudade de vocês a Cida isso a gente tem nordestino em todo canto né macho é nordestino é bom a Cida eu amo vocês simplesmente além do hoje estarei no Eusébio mais Daniel e Felipe Snowball isso Felipe Snowball 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 é certo desculpa aí pela pronúncia não escabarrão lá ei teve uma época aqui em Fortaleza que a galera quando era fã de uma banda a banda faria dobradinha que era muita casa de show e tudo os caras a banda terminava num show ia pra outro show o pessoal saia da casa acompanhava e ia pra outra casa de show pra ver o mesmo show de novo isso aqui é ser fã né e aí ó com certeza vai ter aqui vocês vão tocar tudo bem pertinho vai ter gente lá no Maracanãú vai ter gente da Messejana e no Eusébio acompanhando as mesmas caras sem raiva e nos três é é sem fã né não é verdade isso é muito bom isso é muito gratificante pra gente quando o povo quer que toque da maneira da banda isso significa que a banda já adquiriu uma identidade própria isso é bom exatamente é isso que a gente tá falando aqui o Ivan Ivan Costa Guilherme boa tarde Arlindo pergunta quais artistas eles tem como referência boa o Elielton Silva Ruido o melhor podcast de forró do mundo manda um alô pra Itapipoca galera de Itapipoca um abração é o Ivan falou a questão da identidade que a gente falou aqui muito interessante e realmente é isso e a referência as referências é importante a gente saber vocês tocam esse estilo e e o que é que vocês escutam quem vocês tem como referência atual ou então mais antiga pra falar a verdade eu falando pessoalmente assim eu gosto de tudo escuto de tudo um pouco referência não sei se tem uma específica são vários tipo assim eu gosto de sertanejo eu gosto de Zezé de Camargo Luciano eu gosto de Gustavo Lima tipo assim essa de tudo um pouco eu gosto não tem exatamente pra dizer que eu me inspiro nisso é meio que variado geral digamos assim geral escuto de tudo até porque a pessoa música tem que estar a mente aberta não existe do cara escutar só isso mas o pessoal mesmo tem um gosto também ele gosta muito o Tony ele gosta de tocar a guitarra dele eu escutei tudo ele gosta de rock eu gosto de rock eu gosto de guitarra eu gosto eu tô aprendendo guitarra tô na luta mas do forró vocês são é fã não vou dizer puxar fã não que fã é muito profundo mas quem vocês admiram assim do forró do meu forrozeiro vocês dizem rapaz esse cara aqui eu gosto dele eu me inspiro nele são vários são vários como a gente falou é de geral vocês estão fugindo da pergunta a verdade é mas vou procurar aqui pelo menos os três vou procurar aqui mas de verdade minha porque são vários mas eu vou tem um cara que eu gosto muito particularmente eu gosto o Leno cantor Leno eu gosto é Dão Lopes Dão Lopes eu gosto muito eu gosto eu gosto eu gosto bastante sim Dão Lopes eu conta não é fera demais a galera do Daniel de Al aquela galera do Limão com Mel de verdade são vários porque são vários tem muita gente bacana na verdade eu gosto de tudo deixa eu ver se tem mais algum aqui assim pra mim então já deu pra ter uma ideia que as referências são a galera do forró romântico nessa linha das antigas mas gosta de tudo escuta tudo mas só assim que falou pra dar uma aí eu lembrei desse mas são vários várias pessoas que eu gosto todas não é como o Tony falou no início a gente tava começando lá essa lança o Daniel de Álvaro o DVD que a gente assistia lá Cavaleiros na época Cavaleiros também é isso vem do começo era isso aí marcou marcou essa galera toda vamos falar um pouco pra galera da música entender como é que tu programa o seu teclado que tipo de eu vi você falando numa entrevista que hoje a galera usa muito o sampleado de um computador com aqueles originais o kit que você quiser é os kits que tem de todo o som o cara vai puxando o som e tudo e parece que tu usa o nativo do teclado e não inventa muito não não tem negócio de é o que tem ali como é esse negócio pois é deixa eu te falar é realmente desde lá atrás na verdade o sample não sei desde quando existe mas uns tempos pra cá tá mais é mais acessível a galera tem várias possibilidades eu quando a gente conseguiu a identidade de fazer o forrozinho eu faço as afinações no próprio kit do teclado o teclado não sei amarra o que já tem nele sem instalar nada aí o cara fala mas a tua é diferente porque é porque eu eu mexi lá e achei aquele timbre tipo assim o simbago vou afinar do meu jeito por mais que não seja legal eu quero um pedaço então eu quero isso e isso aí eu montei aquela guitarrinha estridente mas ficou aquilo ali aí tipo assim tu consegue fazer só que normalmente quando tu botar lá a bateria vai estar desafinado não está naquele mesmo tom no mesmo jeito eu fiz do meu jeitinho e é aquilo ali aí é do próprio teclado hoje eu uso o 900 o SX 900 e pra mim facilitar pra mim não ter que 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 quando eu abrir o programa quando eu estiver programando eu não ter que afinar a caixa lá eu já samplei o meu próprio kit e boto por exemplo o pedal está pronto isso aqui está pronto é a mesma matéria porque antes não antes quando eu chegava já abri o kit eu tinha que fazer aquele processo todinho eu perdi muito tempo aí hoje o que é que eu faço continua do mesmo jeito mas o sample o que entra no sample é o meu próprio kit sampleado mas o que eu já fiz é por isso que dá um diferencial mas isso é fácil também de chegar lá qualquer pessoa pode chegar lá não tem nada como tu falou é tudo simples é tudo na cara mas é o simples as vezes o cara quer enfeitar demais quer inventar a roda a roda já não tem como inventar a roda de novo as vezes o simples ele chega mais na cara e também assim eu estou falando mas eu não sou um cara de conhecimento eu agradeço porque cheguei até aqui e está feito mas é tudo simples mas assim é bem frisar aqui é nós mesmo a gente tipo assim eu não no gosto de nós fez aqui chegou a gente concordou mas eu gostei assim mesmo é não tem muito você vê você sabe você não sabe coloquei lá não tem segredo mas eu montei a cabeça mas tudo sou eu mesmo que faço entendeu eu zito nessa gente mas nós que monta sou eu entendeu aí nós faz vai-se junto os quatro aqui e faz isso aí e é o que está dando certo mas não tem muito você entendeu aí que eu me embolo tudo não é isso aí mesmo é o simples cara é o simples é não querer enfeitar demais e a galera gosta do desse pedalzão forte que é o que marca a dança o pedal pesado do cacete mas esse som está saindo um teclado mesmo porque é o peso medão é o pedalzão eu não toco outro instrumento não na verdade eu gosto eu tenho vontade de sofono um dia eu vou tocar sofono é só um teclado mas assim isso aqui ficou legal vamos deixar aqui e pronto algumas adaptações já fazendo mas é muito lentamente para não ter que alterar a identidade o J. Mendes canal Forró Oficial adora esses meninos Van Dyck e Noleto o ritmo o ritmo e as músicas são sempre os mesmos acho que é uma pergunta que ele fez se for pergunta a gente já respondeu se for é o o Alisson Mota quem faz apenas o mesmo não chega longe eles são sucesso claro o Renan Souza um abração para o Renan Souza Zé Nilton quero saber tudo a questão da composição cara teu dia a dia como é teu dia a dia tu tem a galera os meninos te pressionam para tu compor ou é tu na tua mesmo se vir alguma ideia eu faço não é tranquilo é tranquilo na verdade é é o tempo dele mesmo é dá uma pressionadazinha para sair mais sucesso pode ser pode ser a fábrica do sucesso bora escrever só eu mesmo não tem não cabeça na cabeça não mas é tranquilo e aí de uns tempos para cá a gente recebe muita muita música também muitos compositores também mas tem às vezes eu fico impressionado com tanta música que você manda compositores que realmente tem música gravada tipo assim quer dizer a música você não sabe onde é que está que vai estourar mas os caras mandam o compositor de renome de todas as maneiras manda para a gente vocês estão em evidência e aí a gente fica pô será que está mesmo acontecendo o cara mandando a música é muita música e aí vem quando a gente está fazendo inclusive agora a gente está planejando para fazer um para lançar algo escolher umas músicas para a gente ver o que que eles mandam para quem lá no Instagram manda para o Instagram manda para o meu manda para isso normalmente para mim você escuta tudo escuto muito escuto a ver é muita música tem muita gente aí que está vendo mas é muito mas porque machu já ou por eu receber tanto artista que a negada me manda também mas claro mas porque você tem um acesso agora sim mas tem que ter paciência na moral mesmo na humildade tem que ter uma paciência muito grande porque chega cada pérola mas é é o trabalho da garimpagem mas tipo assim você não pode você não pode deixar de dar atenção porque no meio de de cem aparece aquela e dentro tamanho e meio que você nunca sabe a música é uma coisa só a gente sabe se escutar isso é a coisa da música é uma coisa muito digamos mágica assim você vê uma música eu achei top bacana e às vezes não rola e às vezes você vê uma música eu não achei tão legal de repente a música acontece é uma coisa então você nunca pode dar um veredito assim não isso aqui sim ou não o pessoal pede o que você acha disso você tem que ir levando é meio complicado tem umas perguntas que fica mais difícil de responder rapaz eu fiz uma música aqui mas eu quero que você escute e me diga o que foi que você achou né não é complicado não você dizer rapaz a sua música é uma bosta o cara não até porque a gente se falar porque aparece um negócio assim aparece eu estou dizendo por experiência própria mas o cara jamais vai dizer o negócio desse que é o sonho é melhor não responder nada né ou então dá uma palavra assim macho legal dá pra melhorar mas você está no caminho certo e tal vai não desiste tem que ter cuidado né macho tem que ter cuidado com certeza mas mande música pros homens aí que eles escutam que estão fazendo um repertório pra gravar CD é muito importante isso aí também porque os compositores quando veem vocês como vocês estão rapaz eu vou matar mandando as fotos aqui já diretamente do é o negócio é ligeiro já recebi aqui é quando como a galera vê que vocês estão em evidência e vê o estilo de vocês a galera os compositores que compõem pra esse estilo fica porra meu irmão esse menino toca massa tá massa é legal eu vou a minha música dá certinho pra eles aí é assim eles vão mandando pros artistas de acordo com com a característica e com o estilo de vocês de tocar que é o outro exatamente acontece muito devido a como você falou a gente já tá ganhando uma certa relevância a galera já manda os compositores já mandam a gente já vê a gente já se identificou olha cara já vem já vem já vem já vem já vem exatamente às vezes é difícil como a gente esteve na estrada já há um tempão mas às vezes a gente pô não tá isso tudo mas é bom saber que realmente e também é bom ter esse pé no chão de não saber mas às vezes pô mas não era pra tanto às vezes a gente já vem tratado de forma as pessoas tem uma tem uma mandar música pra os caras eu digo eu devia mandar pra alguém sei lá nós não estamos definidos mas aí isso acontece acontece muito os compositores vamos dizer aqui compositores assim de nome de minha galera do Sula que compõem pra essa galera sertaneja e tal manda música pra gente tipo a gente fica aí dá pra entender a gente cara o compositores que grava se não tivesse nada se não fosse realmente a gente fica até com cara é sério o compositores que faz música pra fulano de tal e tal falando com a gente e tal é surpreendente a gente fica muito hoje também é muito na música hoje você tá aqui de repente você tá lá é porque essas coisas demoram um pouco pra quem tá passando quem tá vivendo perceber quem tá fora percebe melhor entendeu e aí é quando você vai recebendo essas mensagens essas coisas que você aos poucos só lá na frente é que você vai ver porra nós estamos num patamar legal não tem relevância os compositores quer que a gente grava as músicas dele a galera quer que a gente vá pro show vai passar pedindo a gente na cidade e tal e tudo e isso é lá depois na frente que o cara vai se tocar quando você tá vivendo você vai só vivendo mesmo vai só vivendo eu acho que isso é bom né porque se a gente talvez se achasse que tá aí talvez fica assim né de repente eu acho que faz parte é bom assim mesmo é sim tem que ser assim tem que ser devagarinho pé no chão mesmo top 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 tem um áudiozinho aqui que eu vou soltar do Everton Félix mandou áudio pra nós se quiser mandar áudio é no 8521302722 já já eu tô encerrando os áudios aqui quiser mandar ainda dá tempo a gente vai só vivendo vai só vivendo eu acho que isso é bom né alô lindo meu irmão boa tarde cara programa maravilhoso esse eu sou seu fã assisto demais todos os dias e quero mandar um abraço aí aos meninos de Barão esses caras aí são fodas espero um dia vocês virem aqui tocar a minha cidade Guarabira Paraíba na grande festa da luz e tamo junto sucesso Deus abençoe vocês obrigado meu irmão valeu tá rendendo que foi o que acabei de falar negado a ver vocês aí gostam do som vamos ficar pedindo pra levar pra cidade foi a festa da luz é um evento grande lá aonde foi? ele falou a festa da luz eu vi um comentário uma festa grande lá no Paraíba ei macho e esse tempo já que vocês estão na estrada já passaram um sufoco grande assim e dizem assim puta que pariu nós estamos passando por isso tem alguma história assim? nós somos ruim de memória pra lembrar as idades mas assim de tudo já aconteceu assim de dificuldade mas um perrengue grande lembra aí cadê o Vildo das memórias? Zildo ó o Zildo tem uma história boa pra contar gostei pra ele entrar vamos quer sentar um pouquinho aqui Zildo é bota o Zildo um pouquinho bota não bota não senta aí um pouquinho senta aí aqui é bom demais galera tem o idealizador e o e o o matriarca do negócio aí né sim do projeto um perrengue né você falou né pode ser do do decorrer do começo até agora né pode falar pode o que você o que marcou mais é o que marcou mais mesmo foi a questão Zé né que do lá do início né é eu acho que eu acho que eu acho que uma das coisas que nós passamos mais por dificuldade foi a questão que que surgiu depois nós formar a banda não pra não ser necessário cantar mas depois foi o jeito ser a música sobreviver me encarar eu acredito que seja uma das mais de lá pra cá também tem mas essa aí eu coloco ela como referência tipo o início de tudo mesmo que foi que foi assim um momento bem bem a gente tocava mesmo pra qualquer preço qualquer coisa pra sobreviver sobreviver ali barzinho qualquer coisinha a gente tava ali tocando de qualquer preço meio que mais racional geral meio da família toda foi tudo junto só eram os dois só nós dois mas era o que sustentava mas depois foi o jeito de fazer mesmo encarar a vida mas tu nesses altos e baixos assim tu já pensou em desistir da música ou tu ou tu ou tu tem esse na mente que não a moça é o que eu vou fazer depois da minha vida assim pra gente ser bem verdadeiro mesmo tem momentos da vida que a gente pode até pensar mas depois depois que o negócio começou a levantar mesmo não assim mas tô gastando no começo mesmo que foi no tempo que foi começou mesmo que ficou pra cantar pra sobreviver eu não vou mentir não teve momentos que eu levantava pra desistir mas agora pra cá mais depois que agora tá bom demais não mas é falando assim pra ser bem verdadeiro o começo foi eu cito o começo lá teve momentos que ficou difícil se não tem que fazer isso aqui aí é porque a obrigatoriedade a necessidade quando você precisa fazer uma coisa tipo assim por necessidade tem que fazer independentemente aí já fica um negócio mais chato é bom é quando as coisas tão dando certo que você faz porque você gosta e faz na hora do jeito que tá tranquilo aí flui tudo melhor aí falando assim aí pode até pensar mas não é isso é uma coisa que a gente sempre teve de mexer com música desde novinho e tal agora como tá falando quando fala questão de encarar com coisa é até porque nessa época as dificuldades a gente também era criança o Tony começou a cantar com 6, 7 anos praticamente aí é meio que pesado pra você processar isso tudo trabalho mesmo que claro que cantar é uma coisa que a gente ama desde sempre desde novinho eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser mexer com música mas assim mas essa necessidade essa coisa de encarar foi isso a parte mais digamos pesada com certeza eu tocava então tinha que caçar outro tem que voltar pro interior eu pensava exatamente chegou o ponto que o pai nosso disse não voltar né aí a gente mesmo não nós temos isso aqui já tá na cidade é o que nós sabe fazer e aí a gente sempre mesmo por mais dificuldade que a gente estava mas a gente sempre via assim aquela luz no fim do túnel assim a gente onde a gente passava a gente tocava a gente percebia que a galera gostava tipo assim era aquela coisa difícil claro mas a gente percebia aí tipo era muito é meio que encorajador também tipo assim a gente não vai dar certo tá difícil aqui tá complicado mas a gente percebe que é isso aqui que a gente isso aqui a gente pode é isso aqui isso foi seguindo de passo a passo ei macho rapaz a galera tá pedindo desde o começo aqui pra dar uma canja macho tu tem o tu tem o playback dela da cansei de você manda pra mim no whatsapp vai dar um quem é que cuida do youtube de vocês quem é é né pois não dê strike não viu se vier o strike aí você tira lá viu direitos autorais não é porque os direitos autorais é automático já vai cair lá a mensagem é pra tu aí tu libera mas nós vamos deixar de presentear nossa audiência aí com a palhinha dessa música não deixa só ele vai me mandar aqui no whatsapp eu solto aqui pra vocês o alisson mota mete a voadora no like é isso aí vamos deixar o like jéssica rocha merece muito sucesso pela humildade e pelo talento também né isabel ayres abraço pra vocês mdb sou apaixonada no sucesso de vocês o que é mdb menino de baral ah sim é mesmo rapaz é o klb né isso é prima nossa é prima de vocês é isabel exatamente isabel ayres isso top demais a família peso aqui já podem vir para tocantins mora lá é isso mora tocantins boa tarde aline sou prima ela botou aqui sou prima desses talentos orgulho do sucesso deles muito massa cara família toda torcendo e parabenizando o manuel barbosa mandou foi já sou fã desses caras parabéns sucesso sempre sempre acompanho os stories e as cidades por onde eles passam sucesso galera como é que vocês são na rede social é ligada cobra muito você aparecer individualmente e na página do rapaz a galera até gosta quando a gente aparece mas assim a gente é meio é meio fraco para a aparição a gente posta mais tipo assim está produzindo algo posta ali botar uma história só mais para o trabalho isso mas aquela coisa mesmo de estar ali blogueiro a gente é meio parado mas a gente tenta mas a galera gosta quando a pessoa posta lá a galera aparece mais e tal e a gente também está sempre de olho está sempre acompanhando mas dá para manter ali o equilíbrio é meio difícil mesmo se você eu também não tenho um pouco eu faço mas não faço o tanto e a quantidade que a galera tem que ser feita tipo isso a gente que trabalha com mídia que trabalha com que tem a galera que acompanha a gente tem que estar sempre alimentando fazendo o o conteúdo para a galera continuar é show não é muito dançante é muito bom de dançar macho é muito bom de dançar esse ritmo eu sou fã particularmente gosto demais desse forró romântico forró reggae que a gente chama não sei se vocês conhecem por lá forró reggae também já ouviu falar esse termo não é que para a gente na minha época que eu tocava acho que hoje nem se fala mais não desse termo não mas é forró é o vaneirão e o forró reggae o vaneirão nós conhecemos o vaneirão esse três batidas e um é o forró reggae chamado que é o forró romântico aqui para a gente a gente chamava assim eu nem sei acho que mais entre os músicos mais entre a galera da banda e o vaneirão que é o 2-2 isso o vaneirão forró reggae para quem não para a galera do Maranhão que não sabe aqui para nós é forró reggae muito bom muito top de verdade galera bicho é eu desejo sucesso cada dia mais para vocês continuem nessa linha continuem trabalhando dessa forma nessa pegada falando de letras que tem conteúdo letras que que falam de amor e nessa pegada aí gostosa de se dançar que vocês vão longe né e com essa humildade que é característica que todo mundo aqui todo mundo no chat aqui é é enalteceu essa característica de vocês que é a humildade que é muito importante não só o o talento que vocês têm né mas em em conjunto com a humildade são ingredientes aí para o sucesso com certeza valeu Aline muito obrigado viu mais uma vez mandar um abração para toda a galera aí do chat a galera mandando mensagem aquela que curte o nosso trabalho obrigado de coração a cada um tá pessoal e é isso aí tamo junto valeu viu a gente só tem a agradecer a vocês sem vocês nós não somos nada com certeza então a gente só tem gratidão só tem a agradecer ao Zilton com certeza Aline mais uma vez agradecer a você e todos que nos assistiram tô minha amiga Dilso vai quer aparecer de novo quer ver de novo dá os agradecimentos vamos fazer cara obrigado obrigado por vocês terem eu sei que a correria é grande mais tarde vocês tem show vocês já chegaram de viagem hoje de manhã não foi foi na correria e eu sou muito grato por vocês terem conseguido esse tempinho aí na agenda para vir aqui bater um papo com a gente a audiência de vocês que a gente percebeu aqui que vocês tem muitos muitos fãs que gostam de verdade de vocês e obrigado por ter atendido aí o nosso pedido a gente é que agradece obrigado a você desculpa aí pedir desculpa pelo tempo que já tinha procurado outras vezes tudo no tempo de Deus eu acompanho e pra gente é um privilégio né tá com certeza nos divulgando aqui e aproveitando e esclarecendo as dúvidas da galera e conversando um pouquinho aqui espero que ela tenha gostado e nós estamos aqui mas isso é nos contactar que a gente esperamos tá mais vezes por aqui pelo Ceará antes de encerrar eu quero mandar um alôzinho para os nossos patrocinadores aqui beleza galera da Paraíba Acordeons você que é dono de banda empresário ou é músico tá precisando comprar uma sanfona a sanfona é um instrumento caro que precisa de procedência entendeu então você comprar uma sanfona afinada toda revisada zero tem sanfona nova tem sanfona seminova compra vende e troca Paraíba Acordeons tá aí o Instagram deles tem o QR Code fala com a galera lá se você tiver pensando e precisando comprar uma sanfona eu indico demais a galera da Paraíba Acordeons beleza obrigado pelo apoio vocês são top deixa eu falar do meu amigo Cláudio da churrascaria o Cláudio o melhor service service o melhor churrasco da região aqui na Avenida Pau Paraíso no Jaguru Sul beleza vai lá na hora do do rango da refeição tem o QR Code para vocês falar com eles e salva o número do delivery do Cláudio churrascaria o Cláudio a melhor já já vocês vão dar número de contato e mandar alô para vocês mandar alô aí da galera que apoia vocês né que isso é muito importante que todo mundo tem né deixa eu ver aqui Caipira Coutrin uma empresa exportadora e importadora de produtos que vai estar levando essa cachaça aqui ó Aroma da Serra para você que mora aí nos Estados Unidos meu amigo Eric lá de Boston galera do Texas Miami Nova Jersey vai estar chegando aí Aroma da Serra diretamente de areia na Paraíba a cachaça nordestina para você brasileiro que mora nos Estados Unidos beleza é isso aí MaxDrive os melhores pendrives do Brasil os mais vendidos beleza tem SSD para o seu computador tem SD para o seu seu drone para dar upgrade na memória do seu celular os pendrives mais vendidos do Brasil 16 GB para você que é vende pendrives com playlist atualizada é um a MaxDrive tamo junto galera obrigado pelo apoio de vocês sempre deixa o contato o número de contato para vocês fazerem show aí redes sociais de todo mundo e alô para quem vocês quiserem que alô é melhor do que lasanha bora começar pelos alôs aqui mandar um alô para né vem som alô veim né galera de Terezinha que é parceiro nosso aí de shows valeu veim melhoras tamo junto um abraço especial também mandou aqui chegou mensagem aqui do Danilão galera de São João dos Patos lá DNC toda a turma tá pessoal agradecer toda a galera todos os nossos parceiros contratantes de toda a região Piauí Maranhão por onde a gente passa galera a gente só tem a agradecer também essa turma aqui com certeza tá sempre junto com a gente nas parcerias isso aí Iago Cedeza assistindo a gente aí galera de Barão Floriano gente abraço pra todo mundo muito obrigado mais uma vez se a gente esqueceu alguém desculpa aí tá pessoal muita gente que chegou aqui oi presidente Dutra galera de todo Maranhão Regno Regno Bias aquele abraço aí é um dos nossos parceiros isso aí faz show todo mundo que tá assistindo a gente galera e a galera que curte o nosso trabalho obrigado de coração valeu valeu contigo aí vai lá contato é o Instagram nosso é o Osmini Barão Oficial no Osmini Barão tá os quatro lá na Biu o telefone eu vou dar o número aqui da da chefe né a minha mãe é o 8999078193 e 8999060143 show estamos aí telefone do sucesso telefone do sucesso valeu Arlindo obrigado imagina a gente que agradece obrigado sucesso Deus abençoe vocês a família de vocês muito bonito amém a união de vocês e o trabalho em família viu Zilton na luta aí meu fotógrafo valeu valeu meu mesário cara do sonho respeita esses profissionais viu menino esses caras é importantíssimo demais tamo junto obrigado Tamara por mais uma live concluída com sucesso até a próxima Deus abençoe a todos e valeu